Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Presta atenção no que eu vou falar, todos que estão com você, pode te magoar. Então segue a sua vida, e de vez você fala, deixa as pessoas pensar. Porque no mundo lá fora tem de tudo, você tem que saber qual prisão certa tomar. A vida é assim, um dia você perde, no outro é a vitória que você pode comemorar. Segue sua caminhada no silêncio e não deixe as pessoas te criticar. Em minha mente eu faço uma boa história, pra não cair na tal da vida amorosa. Então, assim, sempre vai atrás dos seus objetivos e tire de muitas pessoas um bom sorriso. Se for pra demonstrar amor, demonstre, porque depois vem você sabe se estará vivo. E vá lutando cada dia que passa, tomando cuidado com essas portas abertas. Muitas vezes pode ser uma cilada, outras vezes pode ser que seja uma boa entrada. Segue sua caminhada no silêncio e não deixe as pessoas te criticar. Em minha mente eu faço uma boa história, pra não cair na tal da vida amorosa. Segue sua caminhada no silêncio e não deixe as pessoas te criticar. Em minha mente eu faço uma boa história, pra não cair na tal da vida amorosa. Pra não cair na tal da vida amorosa. O que eu faço uma boa história, pra não cair na tal da vida amorosa. Eu faço uma boa história, pra não cair na tal da vida amorosa.